Olá meninas e meninas, passando aqui para mostrar para vocês mais uma encomenda que vai viajar hoje, tá? Essas menininhas aqui são mineiras, todas mineiras, aqui tem sete panos completos, tá? Pintura, certo? Olha que rostinho lindo, pintura, vestido e bico, tá? Essas aqui são completas, o pano todo prontinho, tá? São as últimas encomendas que eu estou fazendo, tá? Essa aqui é a menina girassol, olha que linda que ficou a menina girassol, pintura também toda completa, saia girassol, nós temos todos esses passos a passos aqui no nosso canal, tá? A saia, a flor, o bico e eu não sei se eu tenho essa pintura, já ia falar a pintura, tem, tem sim, a pintura também para você que deseja fazer esse pano bem bonito, tá? Essa linda aqui, também nós temos o passo a passo da pintura, olha que bonita, temos o passo a passo da saia, do laço, olha que show, gente! Esse biquinho aqui é bem simplesinho porque essa saia aqui, ela toma conta, né? Fica quase todo o pano, então aí eu fiz assim só um biquinho porque ela passa, né? Aqui o pano, o pano de prato e ficou linda desse jeito aqui, tá? Essas aqui são da minha amiga Cleonice, mineirinhas, olha essa outra linda, toda prontinha também, falta só colocar uma pérolazinha aqui nessa flor dela, aqui entra uma pérolazinha, nós temos o passo a passo da princesinha, nós temos o passo a passo dessa saia linda, e desse bico lindo também, olha que bonito que fica esse pano, gente! Olha que lindo, tá? Então, essa outra princesa aqui, maravilhosa, olha que bonita que ficou, bem bonita, bem caprichada, olha só que linda a saia! Nós temos o passo a passo do laço, da saia e desse biquinho lindo também aqui no nosso canal, tá? É, pra você que quer o risco, eu sempre deixo, né? Lá no meu grupo Bonequinhas da Sandra, nós temos um grupo Bonequinhas da Sandra e deixo o meu WhatsApp também na descrição do vídeo, é 319-9397-4858, tá bom? Aí tem alguns riscos que eu não cedo, tá bom, gente? Porque são de projetos, mas os riscos que eu posso ceder, eu cedo todos! Esse aqui tá faltando fazer o bico, porque eu resolvi gravar logo, porque tem umas menininhas que já estão indo embora hoje Então, pra fazer completo com vocês, mostrar todas pra vocês, eu resolvi gravar, tá? Essa aqui também nós temos o passo a passo completo, tá? Dessa florzinha linda, da sainha e vou fazer ainda o passo a passo do biquinho e temos a pintura também Olha só como que fica bonita, meninas, com esse detalhe, tá? Eu fiz um arranjo aqui de pintura por baixo, certo? E freguei aqui, né? Essa florzinha, ainda vou colocar também uma pérolazinha aqui no miolinho dela E fica bem bonita, essa princesa ficou linda Depois que eu fizer o bico, toda completinha, olha que show que vai ficar Olha que bonita essa saia, coração, tá? Nós temos todos os passo a passo aqui no nosso canal, tá? Essa princesinha também, que eu sou apaixonada por ela Nós temos o passo a passo dela, aqui no canal, tá? Da pintura, temos o passo a passo do vestido de tecido Olha que bonito que fica, esse vestido, pra quem não sabe fazer crochê Fica bonito, fica charmoso Pode vestir em qualquer bonequinha que seu pano vai ficar bonito Olha que lindo, tá? Temos o passo a passo só da saia e temos o passo a passo do vestido também, tá? Pra você que deseja fazer essa princesinha, tá? E o risco dela tá lá no grupo, bonequinhas da Sandra, ok? Essas princesinhas aqui são só a pintura, tá bem? Essas aqui vão viajar hoje Olha que linda, gente Olha, nós temos o passo a passo do glitter com brilho Essa aqui eu ainda vou colocar um colarzinho nela, tá? Essas aqui, a minha cliente vai vestir as suas princesas Olha que bonita, gente Essa aqui eu ainda vou fazer o videoaula dela pra vocês Não tem, tá? Vou fazer Pra falar a verdade, eu não me lembro, gente Se tem Essa aqui não tem Essa aqui eu vou fazer o videoaula, tá? Olha que linda que ficou essa princesa Fiquei apaixonada por ela Olha, um detalhezinho aqui Uma florzinha de crochê Tá? Olha que bonita que ficou Tá? Vou fazer o passo a passo Essa aqui eu fiz uma adaptação dela E ficou essa lindeza aí Essa aqui é do Rogério Olha que linda Maravilhosa Tá? Você pode fazer o glitter Colorido, né? Da cor que você quiser Que fica bonito, ó Dá um detalhe todo especial Tá bom? Essa aqui nós temos A videoaula dela, tá? Essa linda aqui também Nós temos o videoaula dela Aqui no canal Essa aqui eu tenho pintado bastante Essa bonequinha Essa aqui também é do Rogério Não posso ceder Não, essa aqui eu tenho É Acho que o Rogério me cedeu pra pintar Fazer vídeo Eu posso ceder, tá? As outras não Essa aqui também Bem bonita Olha que linda Essa princesinha Aqui, ó Toda em amarelo e laranja Ficou bem bonita Essa princesa também Tá? Essas estão viajando hoje Olha essa linda aqui também Eu vou colocar uma florzinha Um coraçãozinho Um detalhezinho Aqui no lacinho dela Do cabelo dela Com essa gracinha Tá? Essas aqui são as últimas encomendas Gente A partir de agora Eu não vou mais pegar encomenda Tá? Eu vou fazer uns panos Sim, pra vender Mas eu vou fazer pronta Entrega Não vou mais pegar encomenda Como eu pegava antes Tá? Eu vou dar uma parada De pegar encomenda Porque eu vou me mudar Vou pra outro estado Como eu sempre tenho falado E até chegar Organizar tudo Né? Pôr tudo no lugar Vai ser um pouco difícil Um pouco complicado Então Eu vou parar De pegar encomenda Vou fazer uns panos Deixar A pronta A pronta Entrega Tá? E continuar aqui Com o canal Também um pouco Mais devagar Por causa da Até Me organizar Direitinho Tá? Essa linda aqui Também é do Rogério Essa nós não temos O vídeo aula dela Tá? Essa aqui também Ficou bem bonita Com esse olhar lindo Com esse sorrisão Olha que show Saiu aqui Umas Que bonita Isso aqui Não é sujeira não Tá? É Alguns brilhinhos Que soltaram Olha que linda Olha Esse glitter aqui É preto Eu já comprei ele Preto mesmo Achei ele bem bonito Tá? Então Essas princesinhas Aqui vão viajar Hoje Essa linda Maravilhosa Aqui Eu fiz uma adaptação Dessa bonequinha Achei linda E essa aqui Nós vamos fazer Ainda O vídeo aula dela Tá? Olha que bonita Gente Eu amei Amei Essa aqui Eu adaptei Ela Peguei E fiz O olhinho Diferente O cabelo Tá? Fui adaptando E amei O resultado Depois No risco Eu ainda vou mexer Aqui Na blusinha dela Ainda vou mexer Um pouquinho E vou fazer O vídeo aula dela Com vocês Ok? Ficou muito linda Essa boneca E essa princesinha Aqui Também Já acho que É a terceira Que eu faço Ela ficou bem Bonita Também Todas aqui A minha cliente Vai vestir Colocar roupinha Né? Os detalhes Brinquinhos Glitter No chapéu Brinquinho Botãozinho Da roupa E ela Fica linda Maravilhosa E aqui São umas Peças De saia E vestidinho Que estão Indo para O Rio de Janeiro Tá? Esse vestidinho Todos aqui Nós temos O passo a passo Aqui no nosso canal Tá gente? Todos Olha que bonito Que fica esse vestido Ele tem um pontinho Diferente Tá? Uma ondinha Fica bem bonito Na peça Na bonequinha Ele fica bonito Esse é igual Só que é vermelho Com branco Esse branco Que ele tem Um brilhozinho Ele fica lindo 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 Na bonequinha Esse vestidinho Tem uma pontinha Aqui que eu tenho Que fazer o arremate Tá? Então esses aqui Todos nós temos O passo a passo Aqui no nosso canal Se você desejar Fazer Só procurar Aí que você Vai encontrar Olha esse branquinho Que lindo Tá? Ele tem esse detalhe Aqui Branco com dourado Um pontinho Bem bonito Diferente Tá? E aqui O mesmo pontinho Lá de cima E aqui de baixo Tá? Então ele ficou Assim bem bonito E esses estão Indo para o Rio de Janeiro Esse vestidinho Aqui Eu acho que eu tenho A saia No canal E aqui Ele vai entrar Três florezinhas Eu vou fazer um Com vocês Tá? Um pega bem No ombro da princesa E aqui Entra três florezinhas Ou três lacinhos Aí vai da pessoa Que vai Vestir a sua princesinha Tá? Ela tem uma borboletinha Esse ponto Aqui cruzado Tá? E aí a pessoa Vai decidir Como que ela vai Enfeitar A parte de cima Essa aqui Eu fiz de experiência Testando Não temos O videoaula dela Eu ia fazer Vou até tirar Uma foto Bem de pertinho Porque ela já Vai embora E eu não fiz O videoaula dela Tá? Ela fica bem bonita Também essa saia Simples e bonita Essa aqui Nós temos O videoaula Aqui no nosso canal Ela fica bem bonita Também Ela tem um detalhezinho Aqui Fiz de duas cores Ela fica bem bonita Da princesa Tá? Essa aqui Essa é a mamãe noel Que nós temos O passo a passo Também Dela Né? Aqui no nosso canal Fica uma gracinha Essa aqui Também Nós temos O passo a passo Tanto da saia Como do bico Ficou bem bonita Bem delicada Tá? E aí Se você quiser fazer Seja bem vinda Tá? Essa aqui Também Essa lindinha Aqui Olha Que gracinha Essa saia Nós temos Também O passo a passo Ela fica Bem bonita Tá? Você pode aumentar Fazer maior Aqui Vai fazendo Aqui ó Esses lequezinhos Aumentando Os leques Ela fica grande Fica bonita Eu fiz uma grande Uma maior Que essa Mas já vendi Também Essa aqui Essa linda Nós temos O passo a passo Também Aqui no nosso canal Essa saia Fica muito bonita Eu fiz ela De várias cores E ficou Essa aqui Que a minha amiga Ivanilde Arrematou Ela aí E vai Vestir uma princesa Lá no Rio de Janeiro Essa linda Aqui também Nós temos O videoaula Dela Ela fica bem Bonita também Essa saia Tá? Olha que gracinha Você pode fazer A cor que você Desejar Eu fiz também Várias cores Dela Vestir outras Bonequinhas Que já foram embora Nem todos os Às vezes Eu faço Uma encomenda Mas eu não gravo Porque às vezes É dez bonequinhas Cinco bonequinhas Essa aqui É apaixonante Né? Foi o nosso Último videoaula Essa saia Maravilhosa Né? E Eu já fiz Estou fazendo Agora o vestido Essa semana Agora eu vou Colocar o vestido Dela pra vocês Muito linda Essa saia Tá? Então eu só quero Tenho aqui Agradecer a Deus Agradecer a cada Uma de vocês Por estarem comigo Por me apoiarem Por curtirem Por me dar Sugestões Por mandar Gráficos Por mandar Palavras Amigas Tá? Carinhosas Que o Senhor Seja contigo Que ele continue Te abençoando Que ele continue Sendo conosco Que ele nos guarde Nos livre Nos sustente Que o Senhor Ele é maravilhoso Gente Maravilhoso Eu tenho Louvar Exaltar A glorificar E a bendizer A esse Deus Que é surpreendente Eu sempre falo Que o Senhor Deus O Senhor É um Deus Surpreendentemente Maravilhoso É assim É assim Que ele é Para mim Surpreendentemente Maravilhoso E ao Senhor Deus Todo o meu louvor Toda a honra E toda a glória Obrigada meninas Por tudo Pelo carinho E vamos continuar Aqui na luta Na batalha Mas na certeza Da vitória Tá bom Então eu quero Deixar um beijinho Super carinhoso No coração De cada uma De vocês E vamos lá Continuar trabalhando Juntinhas Beijinho E obrigada